E um hábito bastante saudável que está envolvendo cada vez mais pessoas aqui em Campo Morão são os passeios noturnos de bicicleta e aos fins de semana os passeios aqui na nossa zona rural. O Paulo César da PC Adventures vai dar dica para você agora que quer buscar uma vida mais saudável. Ô Paulo, cada vez mais gente aí agregando, cada vez mais gente chegando, a bicicleta realmente trazendo saúde para todo mundo. Isso, saúde, uma diversão, aquele estresse do dia a dia com as pedaladas, ele diminui. Então nós estamos com um grupo aí, estão pedalando todo dia, toda segunda, terça, quarta, quinta, sexta, às sete horas da noite, sai aqui em frente à PC Adventure e aos sábados é uma pedalada às três horas da tarde. Uma pedalada para quem está querendo começar, ver como funciona e agora com a chegada do verão nós acreditamos num aumento bastante grande dos adeptos do esporte. É um esporte saudável e, como eu disse, é desestressante. É um esporte que você vai curtir o pedal, vai curtir as amizades, todo um grupo novo que você vai conhecer. Agora, Paulo, para a pessoa começar, o iniciante, tem um investimento muito pesado no começo, gasta muito. Como é que a pessoa que não tem bicicleta e precisa de uma bicicleta adequada, como é que faz para a pessoa começar? É muito pesado o investimento? Olha, não. Você tendo uma bicicleta, você pode começar a pedalar. O nosso grupo, o Soul Bike, é a única coisa que a gente pede para que tenha um capacete, que é a segurança pessoal de cada um que vai pedalar, porque pode acontecer aí numa curva, como a gente anda em estradas secundárias, rurais, muita pedra, então pode escorregar, cair, e o capacete protege bastante o ciclista. Agora, precisa se inscrever, tem que fazer alguma inscrição antecipada, ou basta chegar aqui no horário e embarcar com a galera? Basta vir aqui na PC Adventure, conversar, a gente dá as dicas, e chegar no horário, porque sete horas em ponto o pessoal sai. O esporte saudável não polui, só agrega para a saúde das pessoas aí, e cada vez mais gente se enturmando. Isso, cada vez mais, ainda mais com a chegada do verão, aumentando os ciclistas, e aumentando a diversão, para quem gosta do pedal. Legal, Paulo, passa aí o endereço da PC Adventure, é aqui na Rua Araruna, número? 825, perto do Colégio Santa Cruz. Então faz o convite para a galera vir para cá, se juntar, pedalar, porque faz bem para a saúde. Isso, queria deixar esse convite aberto a todos que têm uma bike, que querem pedalar, querem se divertir e fazer exercício. É bom para a saúde, nós estamos aqui recebendo o Soul Bike, e o Soul Bike do Campo está recebendo todos que queiram participar destas pedaladas, e vão ser muito bem-vindos, todos os dias, sete horas da noite, e aos sábados, para os iniciantes, três horas da tarde, em frente à PC Adventure. E tem um detalhe para finalizar, né Paulo? Se a pessoa não tiver a bike, não tiver o equipamento, aqui na PC Adventure encontra tudo também. É até para aquele que quer começar, não tem bike, nós temos uma bike para emprestar.